Já que pesquisou tanto a creatina aí, ela é a paixão de muitos atletas aí. Ela é estudo mesmo? A questão dos jejuns, né? Jejum intermitente, 16 por 8, 24 horas sem comer. E aí? Esse jejum realmente tem resultado? Muitas das vezes a pessoa busca um emagrecimento e muitas das vezes essas pessoas estão desesperadas. Então elas querem fazer qualquer coisa para emagrecer. Muitas dessas coisas são oferecidas na internet. Qual que é a diferença? De maneira sucinta aí. Qual que é a diferença entre o nutricionista e o nutrólogo? Apoio Rapadura Delícia Olá galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uberaba em Movimento. Eu sou o Leonardo Rosa, estou chegando com mais um vídeo e é para o nosso quadro de entrevistas. Hoje o bate-papo é com o nutricionista Ademir Nomellini. Ademir, é um prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo. O prazer é meu, Léo. Obrigado pelo convite, né? Conseguimos ver o horário, né? E... Satisfação estar aqui com você e falar um pouquinho da nutrição, né? De como é o nosso trabalho aí, no dia a dia. Bem. Ademir, para a gente começar, como foi a sua relação com esporte, com atividade física na infância e na adolescência? Cara, a minha relação com esporte na infância, ela sempre foi muito forte. Eu comecei, quando criança, com o futebol, né? Nas escolinhas que tem na nossa cidade, eu comecei a praticar o futebol no independente. E ali, foi se tornando uma paixão, né? O futebol, joguei muitos anos, categorias de base, né? Mirim, infantil, até chegando no juvenil. Mas aí, com relação aos estudos, começou a apertar e aí a gente começa a direcionar o esporte para outras áreas, né? Foi quando, através de um convite de um amigo, eu nunca tinha treinado musculação. E aí, ele virou para mim e falou assim, Ademir, vamos na academia, né? Para você conhecer e tudo. Falei, cara, mas nunca fiz, não tinha relação nenhuma com musculação, né? Nunca tinha, tinha poucas vezes entrado numa academia, até mesmo pelo próprio futebol, para fazer trabalho de fortalecimento. E aí, eu fui nessa academia e ali, me apaixonei, comecei a treinar e não parei mais. Isso eu tinha 17 anos de idade, né? E aí, a gente começou a treinar e ali, eu comecei a apanhar gosto pelo esporte que eu estava praticando. Era bem magrinho, né? Com 17 anos ali, a gente quer dar aquela encorpada, né? A gente começa a pesquisar em saber tudo que é bom, assim, para comer, o tipo de exercício que você pode estar fazendo. E ali, começou, foi uma ponte, assim, era o futebol. E depois tornou a ser um esporte mais, assim, para cuidar do seu, do próprio corpo, da saúde em si, que foi a musculação. Quando que veio a decisão de fazer a nutrição, né? E depois que fez a nutrição, se especializou mais na área esportiva, né? Por conta dessa, eu acredito, por conta dessa paixão por esporte também, né? Exatamente. Fala um pouquinho mais para a gente. Bem, como eu te falei, né? E aí, a gente começou a fazer a academia, né? A musculação. E isso com 17, 18 anos de idade, eu não sabia muito bem ainda o que eu queria. Por exemplo, todo mundo fala quando é criança, ah, eu vou ser médico, eu vou ser engenheiro. Eu não sabia o que eu queria ser ainda. Eu tinha muita paixão pelo esporte, mas eu não sabia que se eu ia ser um educador físico, se eu ia ser um nutricionista. Então, praticando a academia, né? Eu comecei a me interessar em saber, assim, o tipo de alimento, o tipo de suplemento a tomar. Então, a gente sempre pergunta, né, chegando na academia, pergunta para o colega, né? Ou, o que você está tomando? O que é bom para crescer? Então, aquilo me despertou um interesse. Então, às vezes, eu chegava em casa. Naquela época nossa, lá, eu acho que estava começando o Google, né? A internet não era como é hoje, né? Então, eu chegava, às vezes pesquisava. Então, fui criando um certo interesse. E, a partir desse interesse, veio essa vontade da questão da nutrição. Nossa, eu acho que eu vou tentar fazer esse curso. Eu acho que eu quero fazer isso. E aí, a partir desse incentivo, né? Dessa questão do treino, de gerar um certo interesse. Eu prestei o vestibular para a nutrição, né? Depois de um certo tempo também, assim, pensando o que fazer. Porque não foi assim, ó, comecei a academia e tal, eu vou fazer nutrição. Não foi isso também. Foi com o passar do tempo. E ali, com os meus 23 anos, 22, 23 anos, me ingressei na faculdade, né? De nutrição. E, quando eu concluí ali o primeiro, segundo período, eu falei assim, não, é esse aqui que eu quero para mim. Eu já tive a certeza. Entre o primeiro e o segundo período, eu falei, não, é esse curso aqui, é isso que eu vou fazer. Então, dali eu comecei a ter um interesse na questão da nutrição, né? E lá no próprio curso de nutrição, eu tinha um interesse também em saber muito sobre a questão da nutrição esportiva. Que na nossa faculdade de nutrição, inclusive a grade curricular de hoje, não mudou tanto. A gente quase não vê sobre nutrição esportiva. Então, às vezes eu chegava num professor ou outro e perguntava, né? Para que serve a creatina, assim? Você acha que a creatina vai fazer mal? Ah, o hipercalórico? Eles não sabiam me responder. Se eu der mercê, você tem que pesquisar, cara. Isso aí, sinceramente, eu não... De suplementação, eu não entendo. Às vezes a pessoa entende muito de bioquímica, fisiologia, mas do suplemento em si, eles não entendiam. Então, eu comecei também a pesquisar. Foi até quando, no próprio trabalho de conclusão de curso, que na faculdade eu fiz sobre o café torrado e moído, na parte de microbiologia. Por quê? Eu não tinha um orientador para me ajudar na questão de... Olha, eu vou fazer um trabalho acadêmico, que é um trabalho de conclusão de curso, na questão suplementar. Eu não tinha esse apoio. Inclusive, eu procurei alguns professores e falaram, olha, esse tipo de trabalho eu não vou poder te ajudar. Foi aí que eu falei assim, para uma das professoras minhas, inclusive, ela chama Denise Tiburcio. Ela deu aula na disciplina de ciências da nutrição, que é como se fosse a bioquímica 3. E ela falou para mim, olha, não vai ter como eu te ajudar, mas depois você vai me trazer um trabalho publicado sobre algum suplemento. E aí a gente vai apresentar aqui para o pessoal. Foi quando, na minha pós-graduação, eu fiz um trabalho de conclusão de curso a respeito da creatina, falando os benefícios, o que é a creatina. E levei para ela. Levei para ela e falei, olha, aqui, consegui concluir a minha pós e está aqui o trabalho de conclusão da pós. E aí ela me chamou lá para apresentar para a turma e fez eu apresentar o trabalho lá para os meninos. Foi muito legal essa parte. Foi bem gratificante, porque ela mesma falou para mim, você não esqueceu, né? Você realmente levou a sério e trouxe o trabalho para mim. Muito bem. E aí, já que pesquisou tanto a creatina aí, ela é a paixão de muitos atletas aí. Ela é estudo mesmo? A creatina é um dos suplementos aí que, de fato, funciona de verdade, né? A creatina é um aminoácido que ele, sabendo usar, né, pessoal, na dosagem prescrita, para o tipo de atividade também direcionado, vale ressaltar que a creatina é um suplemento bastante utilizado para o treinamento de força, né? Porque ela gera um aumento ali do ATP-CP, creatina fosfato, que gera um aumento de energia, força e leva um melhor desempenho, né? Lembrando que a creatina não é um doping, né? É um suplemento normal, como todos os outros. Nosso corpo mesmo produz a creatina em pequenas quantidades. Mas a creatina é bastante encontrada aí nas proteínas de alto valor biológico, nas carnes, dentro de outras proteínas aí. E a mais utilizada no mercado é a creatina monohidratada, né? E aí você prescreve a dosagem usual aí para o paciente e os horários que ele deve estar ingerindo aí, para ele ter uma resposta aí efetiva, né? Muito bem. É, então, de fato, um grande suplemento, né? Mas não adianta tomar de qualquer jeito também, senão você vai estar gastando dinheiro à toa, né? Exatamente. Não vou usar o termo que o cara usa alguma vez comigo, não. O senhor está gastando dinheiro para fazer necessidade fisiológica cara, mais ou menos isso, porque está utilizando mais do que precisa. Então, não vai adiantar. Até por ter sentido a falta dessa nutrição esportiva na graduação, né? Na sua pós-graduação, você focou um pouquinho nessa área também, não é isso? Exatamente, né? Assim que eu me graduei em nutrição, vale uma ressalva que quando eu estudava nutrição, eu estudava nutrição, eu e mais umas 30 mulheres, né? Então, praticamente, eu era o único homem da minha sala. E a maioria das alunas, das minhas amigas lá do curso de nutrição, era interessante porque eu perguntava para elas, cara, quando você formar, que área você quer atuar? Todo mundo falava para mim, eu quero atuar na área clínica, quero atuar na área hospitalar, na UAM, né? Porque o curso de nutrição é um curso que abrange várias áreas, como o curso da educação física, entre outros cursos. E ninguém falava para mim, eu vou atuar na área de nutrição esportiva. Ninguém. E eu já falava, falava, não, eu vou atuar no campo da nutrição esportiva. Então, e naquela época, Léo, não tinha aqui na nossa cidade, na região, nada que você pudesse ir fazer sobre nutrição esportiva. Foi aí que eu conheci um professor lá na Uniub, inclusive na época ele era o diretor, o Silas, né? E aí ele virou para mim e falou assim, Ademir, você tem que ir a fundo na nutrição, cara. Você tem que ir, se você quer ser um nutricionista bom, vá em frente naquilo que você deseja fazer. Foi aí que eu me especializei em fisiologia do exercício, foi a primeira pós-graduação, e depois me pós-graduei também em atividade física para grupos especiais. Trabalho com cardiopatas, diabéticos, idosos, gestantes. Então, a minha especialização é em nutrição esportiva. Mas, de fato, a gente atende todo aquele público que preocupa com a saúde, que busca qualidade de vida, né? Como gestantes, idosos, crianças. Então, a gente atende esse público também, porque às vezes muitas das pessoas falam assim, ah, ele é nutricionista esportiva, ele não vai atender qualquer tipo de pessoa. Não é bem assim. Eu sou nutricionista, mas eu sou especializado em nutrição esportiva, mas atendo todos aqueles que buscam saúde e qualidade de vida. Sim. Não é só atleta, né? Não é só atleta, exatamente. Eu sou professor, gosto demais de atletas de alto rendimento, mas eu dou aula desde a iniciação também, né? Exatamente. Exatamente. Demir, tem até um ditado que fala que de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Mas a gente pode usar para nutricionista também, todo mundo acha que tem um pouco, todo mundo está sempre querendo dar alguma dica do que comer, do que não comer, de uma dieta. E eu acho que está, não sei se agora que eu estou vendo mais, se está na moda, ou se sempre teve a questão dos jejuns, né? Jejum intermitente, 16 por 8, 24 horas sem comer. E aí? Esse jejum realmente tem resultado? Cara, o jejum, na verdade, na minha concepção, né? E o que a literatura traz para nós, porque eu não sou o dono da verdade, né? Eu não crio uma ideologia minha e vou falar para você, olha, isso daqui é correto. De fato, eu não trabalho assim, eu trabalho com literatura. O jejum, ele é uma estratégia, ele não é um estilo de vida. Você não pode viver de jejum. Por quê, Demir? Porque ele é antissaudável. Por que ele é antissaudável? Porque o jejum, você ficar muitas horas sem comer, ele vai levar você ao catabolismo. O que é isso? É a perca muscular. E perder músculo não é interessante para o seu corpo e para a sua saúde. Então, o jejum como estratégia, ele é bem aceito. Como que é a estratégia? A estratégia, pessoal, ela tem começo e fim. O estilo de vida, não. Ele começa e não tem fim. É um estilo de vida. Então, se as pessoas, muitas das vezes a pessoa busca o emagrecimento, e muitas das vezes essas pessoas estão desesperadas. Então, elas querem fazer qualquer coisa para emagrecer. E muitas dessas coisas são oferecidas na internet e são bombardeados. Eles bombardeiam esses planos, estratégias, projetos. Então, isso para mim, assim, funciona como um projeto. Mas no estilo de vida, não. O projeto, por exemplo, nós vamos pegar um lutador que tem uma luta marcada e ele tem que perder 15 quilos em oito dias. Nós vamos... Pode ser que a gente use o jejum como uma estratégia, mas ele bateu o peso para a luta, ele volta para a dieta do dia a dia dele. Uma miss que trabalha com o corpo, ele vai ter um grande desfile. Isso, inclusive, já aconteceu conosco. E ela precisa, por trabalho, perder sete, oito quilos para aquele desfile. Às vezes a gente vai usar o jejum como uma estratégia, mas ela viver de jejum, não. Então, na minha concepção, o jejum, ele, como estilo de vida, ele não traz benefícios para a sua saúde. Exatamente. Então, tem que ter um prazo específico, tem que ter um foco, um objetivo, e não é para todo mundo, e também tem que buscar uma orientação. Exatamente. Não é só dar um Google aí, como você brincou que tem um... Não é só dar o Google e seguir aquele lá, seguir aquela blogueira que... Não é porque deu certo com ela que vai dar certo com você da mesma forma. É, e... E também uma observação, é fazer jejum não é treinar em jejum, são coisas completamente diferentes, tá? Treinar em jejum, muita gente se adapta a treinar em jejum e muita gente não. Então, a gente tem que observar cada indivíduo com a sua, né, com a sua tendência. Olha, você treinou em jejum, sentiu bem? Cara, se senti muito bem, tá tudo ok, mantenha. Não, Ademir, senti mal, me deu hipoglicemia e tal, não, então você não pode treinar em jejum. Então, você tem que, de fato, acompanhar esse paciente de forma individualizada, porque às vezes eu treino em jejum e me sinto bem e você não. Então, não é porque é bom pra mim que vai ser bom pra você. Então, isso aí a gente tem que também prestar muita atenção. Isso aí. Então, mais uma dica aí, né? Quando a gente fala do aeróbico em jejum, né? Ah, vou fazer logo de manhã cedo sem comer nada depois que eu vou tomar café. Não só o aeróbico, né? Muita gente fala do aeróbico em jejum porque também virou meio modinha, mas às vezes treinos de força também. A pessoa faz em jejum, aí mais uma vez você vai entrar. Procura um profissional pra te orientar, procura um nutricionista pra te orientar e se você adaptar, né? Siga a sua dieta aí. Ademir, na medicina tem uma especialidade, é, a especialidade do nutrólogo, né? E tem o nutricionista. Muita gente confunde. Qual que é a diferença? De maneira sucinta aí. Qual que é a diferença do nutricionista e o nutrólogo? Bom, o nutricionista, vou começar explicando pelo nutricionista, né? Ele estuda nutrição, ele forma, ele gradua em nutrição, a gente estuda entre 4 e 5 anos, é como fazer a prescrição de dieta. Então, o nutricionista em si, ele vai estudar a prescrição de dieta, balanço, valor calórico total, como tem que ser prescrita essa dieta. Então, é uma série de fatores que a gente estuda pra chegar no resultado final. Então, é claro, é a diferença das formas de preparo de alimentos, que a gente vê na dietética, dentre outras coisas. mas o nutricionista, ele é um profissional habilitado para prescrever uma dieta calculada, balanceada e bem orientada ali para a realidade da pessoa. O nutrólogo, a pessoa forma em medicina e vai escolher uma especialidade para atuar, para estar atuando. Então, tem o oftalmologista, tem o ginecologista e tem o nutrólogo. O nutrólogo, ele vai cuidar das condições especiais, principalmente referente, o Léo, a hormônios. Então, o nutrólogo, ele é um médico que estuda a nutrologia, mas ele não estudou pra prescrever dieta. Essa prescrição de dieta é uma habilitação do nutricionista. A própria lei 8.142 coloca isso. Então, mas assim, eu acho interessante quando o nutricionista que prescreve dieta e o nutrólogo, eles caminham juntos um com o outro, porque o nutrólogo depende do nutricionista pra elaborar a dieta e o nutricionista depende do nutrólogo pra ver alguns fatores dentro das condições hormonais, se a pessoa está com alguma deficiência hormonal, se está com eixo hormonal fora do lugar pra estar repondo esse eixo pra que a pessoa volta a responder de forma mais efetiva. Porque tem coisas que a gente tem que respeitar. Por exemplo, eu sou nutricionista, prescrevo dieta, mas eu não posso te prescrever um medicamento, não posso te prescrever um anabolizante. Não é a minha habilitação fazer isso. Um hormônio, quem vai te prescrever? O médico habilitado pra isso. caso necessário. Um treino, quem vai te prescrever? Um educador físico que formou pra prescrição de treino. Então, imagine eu nutricionista querendo te prescrever um treino, querendo te prescrever hormônios, não está certo, isso é antiético. Então, eu vou até onde eu posso ir, olha, comigo é a prescrição de dieta. Pedir os exames, tem alguma deficiência, eu direciono pro nutrólogo. Entendeu? Agora aí que está o problema, né? O problema é assim, nutrólogo, residente em nutrologia. Agora, nutrólogo não é você ir aí fazer um cursinho de final de semana, uma especialização de final de semana e se denominar nutrólogo. Isso não é nutrólogo. Então, você tem que pesquisar bem aí realmente quem é nutrólogo e quem não é nutrólogo. Sim, como várias áreas da medicina aí, não é só porque Fá está falando que é, né? A gente até conversou recentemente com o Zé Martins, doutor Zé Martins, médico do esporte, ele falou exatamente isso também. Tem gente que se denomina médico do esporte aí, mas não fez nenhum curso que o habilitou para isso, né? Falando um pouco mais de suplementos aí, a galera entra na academia e acha que tem que tomar suplemento e já vai comprando caixas e potes a suplementação é para quem? É para atleta? É para todo mundo? Como que eu faço para saber se eu preciso mesmo de um suplemento? Cara, na verdade, na minha opinião, a suplementação é para todo mundo. Mas aí você me pergunta, então é para todo mundo como? Para quem precisa de fato. E como é que eu vou saber, Ademir, se eu preciso fazer uso de alguma, uso de algum suplemento específico? Através da nossa própria avaliação. Então, na consulta nutricional, quando você vai consultar com um nutricionista, o que ele aborda lá? O histórico clínico, o histórico familiar, ele pega a sua rotina de vida, o que a gente chama de recordatório de 24 horas, faz a avaliação física, tanto na questão de exame de bioimpedância, quanto avaliação antropométrica, identifica ali, realmente, de fato, quais são as suas necessidades, tanto na questão nutricional, quanto com relação à dieta que você vai consumir, quanto na questão dos suplementos específicos que você vai ter que entrar naquele momento, seja as pessoas que buscam emagrecimento, sejam aqueles que buscam hipertrofia, ou aqueles que querem manter o peso e querem qualidade corporal. Então, para todo o público, Léo, tem um suplemento específico. Então, ah, eu estou tomando Whey, por quê? Não, porque a minha amiga toma. Não é bem assim que funciona. Você tem que, de fato, identificar a sua real necessidade para entrar com aquele suplemento específico. Mais uma vez, busque o profissional especializado naquilo. Não é dar Google e sair comprando ou só porque o seu companheiro de treino toma que você tem que tomar também. Sobre o enambulizante, você até falou, não é sua função para escrever, até porque você precisa ter uma bateria de exames para saber se de fato aquela pessoa precisa de determinado hormônio. Mas como que você vê o uso de enambulizantes, principalmente por atletas e às vezes só por questões por fins estéticos mesmo? Você é a favor, é contra? Na verdade, o uso do enambulizante, eu sou contra. Por que eu sou contra? porque o uso do enambulizante em si, na minha opinião, vou ser bem sincero com você, você é frango, para fins estéticos é uma ilusão. Por que é uma ilusão? Porque enquanto você está usando o enambulizante, ele vai te trazer inúmeros benefícios estéticos. O seu ego vai lá em cima. mas você não vai poder manter ele por muito tempo não. Por que, Demir? Porque ele vai trazer consequências aí para você que não são tão favoráveis para a condição de saúde. Isso eu estou falando em questão de longo prazo, tá? Você não vai fazer o uso do enambulizante hoje e às vezes começar a sentir mal amanhã, não é isso. Mas você pode conversar com diversos nutrólogos mesmo, endocrinologistas, a respeito do uso de anambulizante a fins estéticos. A própria sociedade brasileira de endocrinologia ela não permite você a fins estéticos fazer o uso de anambulizante. Veja bem, por exemplo, você é uma pessoa, um indivíduo jovem, está com os hormônios adequados. Para que você vai inserir o hormônio? Sendo que você não tem nenhuma deficiência hormonal. Ele não vai fazer. O endocrinologista ele não vai te fazer uma dosagem hormonal vendo que os exames estão normais. Mas hoje em dia não é isso que está acontecendo. Independente se está normal ou não, se está baixo ou alto, a pessoa está fazendo uso. A pessoa está ciclando o anambulizante. E hoje o que mais me assusta é o fato de as pessoas acharem que o anambulizante é um suplemento alimentar. Porque está sendo usado como se fosse um suplemento. E galera, anambulizante não é suplemento, anambulizante é um medicamento. Você tem que ter cuidado ao usar esse tipo de substância. Procure um profissional realmente, de fato, que vai estar te orientando ali os riscos e benefícios e veja se realmente tem a real necessidade de estar usando isso daí. Agora, para fins de alguma necessidade, por exemplo, o indivíduo fez os exames e está de fato com algum problema, Léo, eu acho que aí o profissional que está acompanhando essa pessoa, de fato, vai estar prescrevendo a real necessidade que ele está precisando ali para aquele momento. Mas para fins estéticos, para falar que está com corpo legal e tudo, eu não acho viável. Isso aí. É. É uma droga, como qualquer outra droga, qualquer medicamento, tem os seus efeitos colaterais aí. E se é para o fim estético, se você usar uma vez só, você não vai ver o resultado, você vê o resultado momentâneo, mas logo passa. Se você continuar usando o persino, sempre os efeitos colaterais serão bem mais severos aí. É, e lembrando que, por exemplo, nós temos aí um campo muito grande na questão de esportes coletivos, esportes individuais. Lembrando que o uso de anabolizante, ele é um doping, né? Então, os atletas de alto rendimento, atletas olímpicos, atletas que competem em federações de um modo geral aqui no Brasil ou no mundo afora, eles não podem usar essa substância porque é um recurso ergogênico, né? E vai estar tirando vantagem de quem não faz o uso. Mas, uma modalidade, por exemplo, do fisiculturismo, as pessoas vão estar usando anabolizante porque é uma modalidade que não exige doping, né? Porque as pessoas que competem, por exemplo, bodybuilder, vai estar fazendo o uso porque ali é uma competição do físico e muitas das vezes esses atletas bodybuilders não estão preocupados com a saúde, estão preocupados com a vitória. Então, a saúde, eles pensam depois. Nós, como pessoas que trabalhamos, estudamos, queremos um corpo legal, mas com saúde, aí a gente tem que ter um pouco mais de consciência em usar esse tipo de substância. Sim, com certeza, sem dúvida nenhuma. Andemir, um ídolo na vida, profissional? Na vida, o meu pai, né? E profissional, em termos profissionais, eu gostava muito do Ayrton Senna, né? Quando era criança, acompanhava as corridas de Fórmula 1, inclusive sou apaixonado até hoje por Fórmula 1. Infelizmente, a gente não tem nenhum brasileiro mais correndo lá, né? Mas o Ayrton Senna sempre foi um ídolo por tudo que ele fez nas pistas, ajudando as pessoas também fora das pistas. E um ídolo que eu tenho como ícone, assim, em termos fora daqui, né? Arnold Schwarzenegger. Esse eu tive, inclusive, o prazer de conhecê-lo num dos festivais que sempre acontece aqui no Brasil, né? Que é o Arnold South America, acontece em São Paulo. e tive a honra lá de estar encontrando com ele e poder dar um abraço nele. Então, foi uma satisfação muito grande. Ele não tinha apertou demais, não? Não, não. Ali é forte. Ali, apesar de estar mais velhinho, mas ainda está bem, o homem está bem ainda, está forte ainda. Tá, de fato, se cuida ainda, né? Alguém que se usa como referência na área da nutrição mesmo, aqui em Uberaba, ou de fora, esses cursos que você faz aí? Cara, a minha referência em nutrição esportiva, quando eu buscava conhecer um pouco mais sobre essa área, foi um nutricionista, inclusive, faz sucesso até hoje, chama Rodolfo Pérez. Na época que eu comecei a seguir o Rodolfo Pérez e interessar pelo trabalho dele, acho que ninguém nem sabia quem que era o Rodolfo Pérez, hoje ele é estourado a nível do Brasil, mas hoje, para mim, foi uma das referências, me ajudou bastante no conceito de nutrição, abordagem de nutrição esportiva, como trabalhar, como desenvolver essa questão da nutrição, na minha área, ele foi uma grande referência. Ok. Demir, a gente vai ficando por aqui, foi um prazer, te entrevistar aqui, bater esse papo bacana, a gente tem assunto para outras ocasiões aí, vou te convidar várias outras vezes, tomara que você venha, que a gente consiga agendar o horário aí. Vamos, vamos sim. Pessoal, se você precisar entrar em contato com a Demir, a gente deixou, a gente deixou as redes sociais dele aqui na descrição do vídeo, ok? Demir, muito obrigado. Ô, Léo, eu que agradeço aí o convite aí, né, é uma satisfação muito grande vir aqui conversar com vocês, com você, com vocês, e falar um pouquinho da nutrição, né, que é um campo aí, muito vasto, né, acho que a gente teria assunto para conversar aqui uns três dias, né, mas como o nosso tempo é curto, com certeza terão mais oportunidades aí, a gente vai conversar a respeito da nutrição muito mais. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Pessoal, então se você gostou do vídeo, já curtiu, já se inscreveu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho